E vou falar sobre code reviews ou revisões de código que é basicamente um processo de controle de qualidade atrelado a uma série de outros benefícios. Bom, vou falar do que é code reviews em si, porque utilizar, como adequar os projetos que vocês tem, seja lá as dificuldades que possam ser identificadas quando você começa a trabalhar com code reviews em projetos. Boas práticas de code reviews são basicamente observações feitas por mim mesmo durante período de trabalho, tudo que eu já vi em cima de code reviews e ferramentas para code reviews. Bom, o que é code reviews? Basicamente é um processo de controle de qualidade, ele visa a padronização da maneira como as pessoas trabalham nas ferramentas, seja o programa, seja lá como seja. E ela tem como benefício também prevenção de práticas duvidosas como a vulnerabilidade do sistema, overflow, uma série de outras coisas que podem ser identificadas no processo antes de merges em produto final, etc. Essencial e times distribuídos. Eu digo isso porque a Canonical hoje está trabalhando em torno de 500 funcionários. 85, 90% desses funcionários trabalham de casa. A rotatividade de funcionários é absurda. Então, tem gente entrando e saindo o tempo todo. E você não sabe, na verdade, você precisa de uma maneira de controlar a maneira como essas pessoas trabalham, como elas codificam. E o code reviews traz esse benefício porque é um processo bem natural onde qualquer pessoa que começa a trabalhar, seja lá na ferramenta que for, o produto, entra em contato com programadores que já fazem code review e tem que fazer code review desses outros programadores. Então, ela começa a receber uma carga de todos aqueles processos e padrões que a empresa utiliza. E a única maneira de se manter qualidade nos projetos que a gente trabalha. Então, os benefícios aí são bem grandes. Ajuda muito para times distribuídos. Funciona também para times locais. A partir de duas pessoas, desde que uma faça review de outra, funciona perfeitamente. Por que utilizar code reviews? Bom, eu estava falando da integração de pessoal. É realmente um processo penoso quando você não tem a... Quando você tem uma base gigante de código, vários subsistemas trabalhando ao mesmo tempo. E você, por mais documentação que você tenha à exposição, o trabalho de fato ocorre na programação. Com o code reviews, desde os primeiros passos de um programador na hora de começar a trabalhar em si, a primeira coisa que o cara faz é fazer um review. Entendeu? Então, ele entra em contato com a tecnologia dessa maneira. Então, ele pula direto no meio do fogo. E tenta aprender, entender o que está sendo proposto naquele merge proposal. Ou seja, a pull request do GitHub, seja lá o que for. Por que esse branch existe? E o que ele está tentando resolver? Como é que as pessoas programam aqui? Quais são os padrões que eles utilizam? Então, faz com que as pessoas tenham essa carga de conhecimento de uma maneira muito mais rápida e pragmática. A padronização. Sem dúvidas, o maior medo de um programador é cometer erros quando você está em um time grande. Então, quando você começa a trabalhar, você começa a observar como as pessoas trabalham, os padrões de programação que eles utilizam, de fato, você quer fazer da maneira certa. Code reviews é uma excelente ferramenta para fazer isso. Porque é revisão de código em cima de pessoas experientes que já estão lá, que já passaram, já fizeram code reviews de outros desenvolvedores, de outros times. Então, é uma excelente ferramenta na padronização da maneira que as pessoas trabalham naquelas programas. Prevenção. Quando a gente vai fazer code reviews, como programadores Python, por exemplo, a gente não gostaria de fazer um review e chegar e ver alguma coisa que vai abrir um túnel em uma aplicação e abrir uma vulnerabilidade ali para alguém para entrar no código, seja lá o que for. Tendo code reviews como prática mandatória para qualquer merge ou seja lá a alteração de código que vocês queiram fazer, previne isso porque, seja lá qual for a pessoa que esteja fazendo o review, ou seja lá quem propôs fazer esse merge para a versão final do produto, seja lá o que for. Você consegue identificar esses pontos falhos de maneira, além de unit testing, mas de maneira, na maneira que você faz o review em si. Então, você consegue identificar furos de vulnerabilidade, overflow de memória, chamadas desnecessárias em banco de dados, seja lá o que for. Evolução pessoal, isso aqui acho que é um dos benefícios maiores do code review em si, porque uma vez que você faz o code review, as pessoas fazem o code review do seu código em si, na hora que você começa a programar, você já começa a programar como se estivesse fazendo um code review do seu próprio código. Então, é uma culpa assim, absurda, você programar de uma maneira, se você já sofreu, eu digo sofreu porque o primeiro code review você sofre. Você é doído, se a pessoa não tem carinho com você ali, você sai machucado. Então, você evolui com o processo, você evita os erros que você já fez no passado, então você codifica e programa com isso em mente. Então, do ponto de vista da evolução pessoal e profissional, na verdade, você tem isso na cabeça, então, isso é um ganho muito grande. E, tinha um outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui, eu não lembro. Bom, adequando projetos, isso aqui é um problemão. Porque se você não trabalha com um code review, na primeira oportunidade que você tem, você acha que você vai ter que limpar a casa toda. Então, você vai impactar diretamente no prazo dos projetos. Prazo do projeto significa atraso, ou seja, significa perda de dinheiro, ou seja, logo for. A maneira de evitar isso aqui é que no médio e longo prazo, de maneira que os code reviews vão ocorrendo com o tempo, você começa a ter o benefício da qualidade melhor de código, de redução desses bugs que você gera ou gerou no passado. Então, a curva de bugs que você introduz no código em si, o balanço que você tem em termos de bugs que você gerava, bugs que você não gera, o tempo final do projeto em si acaba sendo vantajoso. Como eu disse aqui, bug fixes são muito mais caros. Você pode programar loucamente lá, mostrar uma interface com o usuário funcional, mas você programador sabe que o negócio está cheio de furo por baixo, sabe que é um bumerangue, o negócio vai voltar. Entendeu? E na hora que volta, você tem que refazer e dependendo do caso, a empresa onde você trabalha vai ter que pagar e de repente ela não te pague, você está fora, entendeu? Então, code reviews nesse sentido é essencial, é visível a resolução de bugs em cima de quando você utiliza code reviews. A gente fala por experiência própria, na Canonical mesmo a gente tem política, nenhum código de nenhum projeto que a gente trabalha entra no trunk sem code review, por mais que sejam projetos open source em si, ou sejam projetos de serviço mesmo que a Canonical presta. Nós temos toda a cobertura de code, de teste unitário em si, mais code reviews para minimizar isso aí. Por mais que a gente, a Canonical não seja lucrativa hoje em dia, a gente tenta minimizar isso no futuro, de qualquer maneira. Ciclo de code reviews. Code reviews acontece da seguinte maneira. Suponha que uma pessoa acabou de entrar no time e ela não faz ideia do que é o projeto, o produto. Ela não faz ideia de quais são os padrões de programação que as pessoas trabalham, ou seja, se elas seguem PEP 8 ou não seguem, ou se elas tem padrões próprios, seja lá o que for. Quando ela começa a fazer, programar e alguém faz review desses códigos em si, você começa, lógico, é difícil que esse patch, ou seja, esse branch, seja lá o que for, vá pra frente de primeira. Então, você tem feedback de um desenvolvedor mais experiente, que pode invalidar o seu patch de uma maneira, olha, isso aqui infelizmente a gente não vai usar, mas aqui está a maneira como a gente deve fazer. Isso leva tempo. Porém, uma vez que você aprendeu isso, esse ciclo de ficar fazendo, propor um branch, propor um fix, seja lá o que for, ele diminui com o tempo, você sabe exatamente o que o desenvolvedor espera, porque você programou já com o code review em mente, você programou fazendo isso na sua cabeça. Então, o tempo de implementação de uma feature diminui, porque quando o programador programou aquela feature, seja lá da maneira que for, ele já tinha isso em mente, e aquele review, a chance dele ser implementado diretamente no produto é maior. Eu, quando entrei na empresa, eu tive aquele lance, eu fiz um, foi o meu primeiro branch, seja lá, e foi, foram dez ciclos para aquele branch entrasse no produto. Você acha, vou ser mandado embora, você está tentando, tentando, tentando e não consegue, mas você vê que no processo todo, desde a primeira vez que você propôs aquele branch, até finalmente você conseguir adequar o seu código da maneira que o time ou a empresa determina, o código evoluiu, e você aprendeu com aquilo. Então, no próximo branch, você não vai fazer aquilo. Então, a tendência é diminuir bastante com o tempo, ou seja, os seus projetos em si, os prazos também, quando vocês adequarem os prazos em si, o code review não vai impactar tanto nesse sentido. Da mesma maneira como o unit testing impacta quando você não tem unit testing, você implementa o unit testing, tem o preço. Se você começa, se você começa um projeto com essas metodologias em mente, você, lógico, vai prever um, você vai ter um, prever um prazo do projeto de uma maneira mais eficaz e, consequentemente, não sofrer com bug fixes no futuro. Quem faz code reviews? Como eu disse, qualquer pessoa, qualquer time com duas pessoas é o suficiente pra fazer code review. Se você trabalha com seu amigo num projeto open source que vocês estejam fazendo, ou seja lá, ou projeto que for, é o suficiente pra fazer code reviews. Você tem uma árvore principal, você tem os seus branches, onde você faz review do código do seu parceiro e vice-versa. A ideia é atingir o máximo de qualidade possível. A gente está falando de controle de qualidade. E se não funciona pro meu, se a proposta de melhoria não funciona pro meu colega, lógico, ele vai voltar comigo, voltar com as ideias dele e, de repente, a gente entra em discussão até chegar numa solução melhor. Funciona da mesma maneira como funciona num time de 15, 20, 30 pessoas. A diferença é que, com um time de 20, 30 pessoas, você requer mais pessoas fazendo code review. Particularmente no projeto que eu trabalho na landscape, a gente trabalha com dois code reviews pra cada branch. Então, quando eu faço, preparo um branch pra fazer uma determinada bug fix ou implementar alguma feature, duas pessoas são necessárias pra fazer o code review e eu tenho que ter duas aprovações pra que esse branch seja aprovado pra ir pro trunk. Inclusive, a gente tem ferramentas que verificam se esse merge proposal foi, de fato, aprovado por duas pessoas. Você não consegue fazer merge direto no trunk se você não aprovou. Não adianta eu mesmo fazer aprovação porque também não é permitido na ferramenta que a gente utiliza. Então, pra fazer code reviews é basicamente qualquer desenvolvedor ou pessoa que esteja envolvida nesse loop, ou seja, o gerente de projetos que tenha um certo passado em programação, que tenha pelo menos ideia dos produtos, dos padrões utilizados pela empresa, pode fazer code review. Só com esse detalhezinho aí, que quanto mais gente no time, mais reviews você precisa pra garantir que mais pessoas entrem em contato com o código também. Essa maneira boa de você entrar em contato com alguma funcionalidade de maneira prematura. Beleza, eu não sei como isso funciona no produto como um todo, mas eu sei a ideia do negócio. Então, de uma maneira geral, o conhecimento de todos do grupo com a base de código fica equivalente, fica igual ali. Boas práticas de code review. Boas práticas, basicamente, eu peguei tudo o que aconteceu comigo e inverti. Então, quando você for fazer code reviews, esteja preparado. Ninguém gosta de chegar a abrir um branch e encontrar um pedaço de um subprocesso abrindo e chamando um jar lá. O cara tá forçando a barra e você tem que se preparar pra ver esse tipo de coisa. Porque você tá falando, você não tá falando simplesmente de um pedaço de programa, você tá falando programadores, eles têm o ego, o ego muito agusado. Então, na hora de falar mal de programação de qualquer pessoa, eu acho que você tem que ser cordial e prover uma solução melhor. Então, se você identificar qualquer coisa que seja absurda, a melhor maneira de se aproximar é contextualizar tudo que você tá vendo ali, do que tá sendo proposto e propor uma solução melhor. Se você não sabe como propor uma solução melhor, discuta até você conseguir voltar e chegar num termo comum. Contextualização, é ideal também, do ponto de vista do cara que tá fazendo a revisão em si, ele ler o código, falar em voz alta exatamente o que aquele patch tá fazendo. Fala, então, esse cara tá modificando o módulo X, Y, Z, pra que diminua o número de chamadas... Mas isso não faz sentido. Você volta e fala com o desenvolvedor. Ou simplesmente coloca lá, olha, não é dessa maneira que a gente discutiu, não é dessa maneira que a gente resolve. E sugerem uma diferença, pelo menos um caminho. É diferente de arrumar o código do cara e mandar um patch pro cara em cima do branch dele. Você não tem que fazer isso. É um exercício que quem tá fazendo, quem tá preparando o branch tem que fazer. Mas, lógico, você tem que dar feedback válido pra pessoa pra ela voltar com um código decente. Não adianta você falar, meu, tá maluco? Quer ser mandado embora? Tipo, não funciona. É o tipo de coisa que você pensa, mas vai tomar um café e volta e escreve. Ser crítico com relação ao que você tá vendo. Quem já escreveu biblioteca, seja lá a biblioteca mais bobinha que for e alguém toca, você... Se alguém manda alguma coisa pra você, em primeiro lugar você fica feliz. Dependendo da qualidade do negócio, você fica triste. Né? Nos projetos que a gente trabalha, a gente tenta tratar como se o código todo, a base toda fosse sua. E que você não quer sujeira no meio daquilo. Você não aceita gambiarra, você não aceita soluções paliativas pra aquele momento. Lógico, na vida real a gente tem prazo pra cumprir, a gente tem um monte de coisa pra fazer e você não pode atrasar muito essas coisas. Mas tenta trabalhar da menor maneira pra que nada polua o código que você trabalha, a base toda. Não tô falando só de um pedaço específico. Então, se você tem lá 10 megabytes de base de código e você sabe cada pedacinho daquilo lá, aquilo lá é seu. Não deixe que nada polua aquilo lá. Ser construtivo volta naquilo que eu tava falando. Não adianta você voltar a dar feedback pras pessoas de maneira negativa. Isso não resolve o problema. Se você experiente o bastante pra propor uma solução melhor, proponha a solução melhor. Em primeiro lugar, agradeça pelo PET. Por mais que seja o trabalho da pessoa, ela teve um trabalho, ela tentou, se esforçou, merece o agradecimento. E, lógico, quando você tem o seu... Quando você toma um review negativo, as pessoas ficam um pouco abalada durante um tempo. Porque, ou às vezes é retrabalho, ou às vezes alguém tava esperando, você fica com aquela sensação de que você não tá cumprindo o que você propôs fazer, que era trabalhar e entregar funcionalidades. Então, ser construtivo e reconhecer o esforço das pessoas é muito bom. Falar com as pessoas em si, seja via IRC, seja ligar pra pessoa, seja mandar e-mail, seja fazer o comentário no review, sejam sempre construtivos. A não ser que você esteja querendo derrotar alguém mesmo. Isso funciona. Tratar cada caso de maneira individual, dependendo aí da experiência de cada programador. Se você é um programador lá que tem 10 anos na empresa, não dá pra você fazer um review de um cara que entrou e tem 20 anos, acabou de sair da universidade, da mesma maneira que você trata um cara que tá lá há 5, 6 anos. Você não olha pra um cara dessa maneira. Então, o que faz você pensar também, olha, eu vou fazer um review de um cara que tá mandando um branch relativamente simples, porém não funciona. Você tem que ter em mente que você quer que aquela pessoa seja tão boa quanto você. e dê o caminho certo pra pessoa ir programando. Ela tem a capacidade. Ela não tem o conhecimento. Mas a melhor maneira de fazer isso é... Tratar cada caso de uma maneira diferente. A gente vê reviews de programadores experientes para experientes e reviews de programadores experientes para não experientes. Isso é completamente diferente. Você tem que contextualizar mais. Isso faz parte do trabalho em primeiro lugar. Isso demora... Fazer review demora muito, dependendo do caso. Se você faz um review em 20 minutos e fala que tá tudo bem, acho que não é alguma coisa valiosa. Um line tem como parte do trabalho fazer pelo menos de 3 a 4 reviews por dia, como parte do trabalho. Isso não é programação. Lógico que é programação. Você tá aprovando o branch de alguém que tá entrando em produção. Você não tá programando, mas... Alguém programou e você... E aquilo é parte sua também. Você é dono daquilo. Então... Enfim... Cada caso um caso. E tem um ponto interessante que também... Que é fazer com que as pessoas mais novas façam review de branch de caras mais experientes. São... É a única maneira com que o cara vai se expor ao código hardcore lá do cara. É o cara que você admirou pela vida toda. Tá trabalhando no seu time. Fala, eu quero programar aqui no meu cara. Por mais que você não vai entender nada no branch do cara, você entra, vai lá. Se candidata pra fazer o branch do cara, o merge do cara, vai falar besteira, vai levar porrada, mas não tem outro jeito de aprender. Entendeu? E do ponto de vista do cara que programou também, o cara que tá provendo, o programador experiente que tá propondo aquela mudança, ele também vai voltar com você e falar assim, não, não, tudo bem. Esse cara é novo. Eu vou dar uma chance pra ele. Mas só que você não tem muita chance por muito tempo, não. Se você continuar nesse caminho de... Não conseguir se encaixar, aí você vai começar a levar porrada e você vai aprender na marra. Mas fazer code review de pessoas mais experientes realmente ajuda. Faz com que as pessoas perguntem mais. Inclusive ajuda os desenvolvedores mais experientes, sabe? Se questionar se aquilo não é uma solução muito overkill pros problemas. Entendeu? Às vezes o cara fala, desculpa, li, mas não entendi nada do que você tá fazendo. Só que tem muita mágica aqui que é desnecessária. Eu faria assim. Não conserte. É um branch. É um merge proposal. Não é seu. Dê o caminho. Mas não toque no código. Talvez seja o caso de... Se o cara tá enroscado lá depois de 10 tentativas de fazer o merge. Em si, ele não conseguiu. Fala, beleza. Essa é a maneira como você resolve. Tá aqui um patch que resolve. Então o cara vai vislumbrar ali e falar, exatamente como aquele desenvolvedor resolveria o problema. E em si, fala, beleza. Daqui pra frente eu consigo andar sozinho. Fazer branch de review... Fazer review de branch gigante acima de mil linhas é um terror. Se você modificou lá 10 módulos e cada 10 módulos você implementou uma média de 5 units de teste pra cada função que você colocou lá. O negócio fica grande, fica massivo de você analisar, fica difícil de você começar a fazer análise de branch e terminar da mesma maneira que você começou. Então, branch pequenas, branch menores são mais fáceis de fazer revisão, são mais fáceis de você isolar os problemas e resolver os problemas um problema de cada vez. Então, branch pequenas são legais. Então, branch pequenas são legais. Onde você não pode colocar GIF no comentário. Que nem no caso do GitHub. Não, mas é excelente. É uma suite completa, é open source. Você pode instalar, mas você pode instalar. É muito fácil você trabalhar. Lógico, ele não tem tantos botões que nem o GitHub e tal, mas você consegue se achar lá. Não necessariamente você precisa utilizar o bazar em si pra fazer revisão. Se você gosta do Git e mantém a sua base de código no Git em si. Você consegue instruir o Launchpad pra fazer poodle daquele repositório e fazer o review dentro do Launchpad. Entendeu? Então é uma ferramenta muito bacana. Tem uma outra ferramenta também que eu vi na lista interna da Canonica essa semana. O rapaz falou desse... Inclusive é feito em cima de App Engine lá do Google. É o codereview.appspot.com Você vai entrar lá e vai ter uma série de reviews em si. Onde as pessoas... Inclusive eu vi um do Niemeyer lá outro dia sobre Go. É bem bacana também. E GitHub. O GitHub tem lá um jeito de fazer o review em si. O GitHub é uma ferramenta bacana. Eu to brincando aqui. Mas é uma ferramenta que proporcionou em termos de open source em si. Foi um boom. Assim. É um incentivo. Eles tem ferramentas pra fazer o pull request em si. Ah, tá. Obrigado. E... Enfim. Era basicamente isso aí, gente. Era isso aí. Perguntas? Aliás, quem trabalha com Code Review aí? Perguntas? É... 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 Que eu não conhecia também. A minha pergunta era do seguinte sentido. O que você poderia revelar, assim, quanto na escolha do information. De exemplos concretos de coisas que você aprendeu recebendo uma crítica no Code Review. E o que que você ensinou fazendo uma crítica no Code Review em todas as pessoas? Bom, o caso clássico é o inut test, cobertura de código, entendeu, eu eventualmente fiz lá uma implementação, cobri o código da maneira que eu acreditava que estava coberto e o meu reviewer chegou e falou, olha meu, removi esse pedaço de código aqui e sua switch de teste não quebrou, ou seja, você não cobriu, mas só que na sequência ele falou exatamente o que que deveria ser feito, entendeu, porque que, lógico, já puxando para o lado do TDD, etc, né, do meu ponto de vista como reviewer, eu como estou há pouco tempo lá, eu tento trazer o pessoal que entrou depois de mim, lógico, tentando passar tudo que eu passei, evitando, tentando tirar eles do fogo da mesma maneira que eu entrei, né, e basicamente tentar codificar, seguindo padrões, nesse sentido. Alguém mais? Falou sobre se candidatar para fazer um código, como é que a gente faz isso para você? Se tem que se candidatar, como é que vem essa questão? Se candidatar, bom, no caso específico do Launchpad em si, você tem que fazer parte de um time, né, de desenvolvimento, então quando alguém faz um branch e propõe esse branch, propõe um merge desse branch, ou seja lá o que for, você, estando nesse time, você vai ter lá, nesse, nesse, nesse merge proposal que a gente chama, que é basicamente uma URL contendo o patch, a descrição daquele branch em si, e vai ter dois campos em cima para você fazer o review daquele lá, então você tem um botão lá para você falar, eu vou fazer o review desse, desse branch. Opa, Gustavo? Posso comentar? Claro, claro, claro. Um outro aspecto que eu acho interessante é, para fazer um ponto review, eu acho que duas coisas, como é que começa o ponto review, duas coisas, como é que começa a participar, pode começar a participar do projeto, se o projeto já tem um ponto review, não observar, antes de falar alguma coisa, não observar as mudanças sociais do projeto, não, vai ser, implicitamente, vai começar a ser confiado. Ou então, às vezes, com o caso da minha fé, tem uma, a sua seguradora, a atuação dos seus reviews, e a gente diz, não, esse cara aqui, está fazendo review até o tempo, e o review dele é de qualidade, então a gente já pode, o autor mais esse review é autorizado a fazer o commit de história. Então, começa com o setor, mas a gente vai fazer o seu review. Certo, obrigado. Opa. Opa. O que é o papel, assim, de quem faz o merge? Depende de várias... Na verdade, no time que eu trabalho, todo mundo faz merge no trunk, né? Então, todas as pessoas que fazem os branches em si, elas têm direito de fazer o merge para o trunk. Ou seja, elas só não fazem, porque é um processo mesmo que a gente tem que passar, e se você, na verdade, existe uma penalidade se você fizer o merge direto no trunk, que não seja alguma coisa trivial, aprovada para alguém, né? Mas dentro do processo, o pessoal autoriza, quer que você faça o merge, ou seja... É, por estar dentro de um time, no caso do launchpad, por estar dentro de um time, acho que é isso, né? Estando dentro de um time, você já tem direito de commit naquele projeto. Você não tem que colocar... Não, é, assim, a pergunta é do processo. É, independente do seu direito, o que faz? Ah, não, tá. Isso aí, no caso específico do nosso time, a gente desenvolveu o plugin, a gente Sidney, que é um plugin para o bazar, então ele roda lá o comandante do bazar, e ele identifica esse merge proposal lá no launchpad, usando a API no launchpad, identifica o merge proposal, verifica se tem duas aprovações, se tiver duas aprovações, ele faz o merge por trunk em si, verifica lá se não tem conflito nenhum, e aí sim faz o merge por trunk. É automatizado. Mas você pode automatizar. Tem ferramentas que fazem o merge por tomate, na hora que ela fica verificando lá, se o estado foi ajudado, foi aprovado, quando foi mudado, faz o merge por trunk. Então, eu acho que tem algumas diferenças que não dá para o merge. É, então. Última pergunta. Opa. Não, 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 não. Então, beleza, então, acho que a gente, vamos agradecer o Fernando. Obrigado. 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 Obrigado.